bem-vindo ao canal hoje iremos aprender a fazer o autorretrato ok para este autorretrato foram necessários simplesmente uma faca um papel ou cartão nesse caso nós usamos um fundo que seria descartado mas reutilizamos ok faça um x bem no centro do papel com muito cuidado e muita delicadeza que para não haver ferimentos e depois também tem que ter uma cola disponível seja fita cola vai fixando de modo que haja uma abertura no meio do centro do papel e depois coloca a câmera num tripé para que esteja fixa os dois pontos de luzes nesse caso usei dois pontos de luz uma de cima e outra frontal fazendo 45 graus e o rebatedor para tirar as sombras de baixo ok então deixa a câmera em 10 segundos e dispara nesse caso vai fazendo os cliques até acertar deixa seu like se inscreva no canal e obrigado